Bom dia, candidata Ana Regina. Dá um bom dia aí pro pessoal. Bom dia, jundiaienses. Vocês estão me acompanhando no Facebook, minha fanpage. Tenho também meu blogger e no Twitter. O Twitter e o blogger ainda preciso alimentar um pouco mais, mas a fanpage eu tô trazendo as questões de Jundiaí. Trazendo pra vocês o que a administração Pedro Bigardi fez. Tem feito e pretende fazer pela cidade. Eu acho que vocês têm que entrar lá, acho, não penso, acredito, e olhar o que o prefeito fez e não ficar ouvindo as pessoas que querem denegrir ou não acompanho realmente o olhar que o prefeito, sua equipe, a primeira dama, tem para com a cidade e principalmente com a população mais vulnerável. O ser humano é vulnerável, mas existem aqueles mais vulneráveis. E se eleita vereadora, eu pretendo continuar com esse olhar, porque como enfermeira eu sempre trabalhei no serviço público, sempre lidei com todos os seres humanos, com os seres humanos de todos os níveis de classes sociais, principalmente os mais vulneráveis. não acreditem que o SUS é serviço de saúde para pobre, o SUS é para todos, um dos melhores serviços de saúde do mundo, para não dizer o melhor. Na minha página temos também uma discussão sobre o SUS, que ele não foi criado por políticos, mas pela sociedade civil que se organizou desde os anos 60. Então, assim já está no fim dechou, não fahren e não se organiza.